Ei, essa moda é boa demais, mas caranhas Menina, chega pra cá, que a minha história eu vou contar Mas tome muito cuidado para não se apaixonar Nasci numa terra linda de um belo horizonte Onde toda gente é bem-vinda, em bolsa lá tem aos montes Minha terra é famosa por suas pedras preciosas Sustentou o nosso Brasil e a riqueza da Europa Dos conterrâneos que eu tenho, vou citar só dois então Tem o rei do futebol e o inventor do avião Escutando tudo aquilo ela falou pra provocar Como lá pode ser bom se não consigo ver o mar Respondi assim pra ela enquanto ela sorria Deus aqui não fez o mar porque seria covardia Puxa o fogo, gaideiro Menina, chega pra cá, que a minha história eu vou contar Mas tome muito cuidado para não se apaixonar Nasci numa terra linda de um belo horizonte Onde toda gente é bem-vinda, em bolsa lá tem aos montes Minha terra é famosa por suas pedras preciosas Sustentou o nosso Brasil e a riqueza da Europa Dos conterrâneos que eu tenho, vou citar só dois então Tem o rei do futebol e o inventor do avião Escutando tudo aquilo ela falou pra provocar Como lá pode ser bom se não consigo ver o mar Respondi assim pra ela enquanto ela sorria Deus aqui não fez o mar porque seria covardia Deus aqui não fez o mar Deus aqui não fez o mar porque seria covardia